Parte pra bola, Roberto Bádio, Bádio, bateu pra fora, bateu pra fora, Brasil campeão do mundo, bateu pra fora, o Brasil é tetra, o Brasil é tetra campeão mundial, o Brasil é tetra campeão mundial de futebol, o Brasil é o primeiro tetra campeão mundial da história do futebol, o Brasil é tetra, esperamos 24 anos por este título. O Brasil é tetra campeão mundial, a Idunga ergueu a praça de tetra campeão.